É 2x1, vou ser mais humilde. 2x1 do Colômbia. Quem faz um gol pelo menos. Luciano! É Luciano! Jovem! Estamos a rapaziada de Barretes aqui, showzinho, vem aqui show! E aí galera, beleza? Eu quero que você fale seu palpite e quem vai fazer os gols hoje. Vamos ver se você está bem no palpite. 2x0, Caleri e Diego Costa. Que isso aí, ele já meteu a bola para fora. Ronaldão! E esse aqui quem é de Barretes conhece? 2x0 hoje. O Caleri e o Luciano. Ae, beleza. Bora! Opa, 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 opa! 2x1, vou ser mais humilde. Humilde! Os 2x1 do Caleri já está ótimo. 3 pontos para a casaca. Acabou! O Dorf estava falando aqui que é 4. 2x1. 3x4. Quem faz os gols? É o Igor Vinicius, não é? Igor Gomes. Igor Gomes e o Luciano. 2x2. Ô Joca, quem vai fazer o gol? Quanto vai ser o jogo de São Paulo hoje? 4x1. O clima aqui nas redondezas do Murumbi. Espetinho. Cervejinha. E aqui está o Murumbi. Mais uma vez, Murumbi. Segundona brava. E o Murumbi já está assim, olha. Segundona brava, hein? Bora! Olha o Felipe Massa. Vindo assistir o tricolor, pai. Será? Vai ser pé quente? Alô, Murumbi. Chegamos! Voltei, hein? Fazer tempo para não aparecer aqui. Mas qual está o seu gol? Estou aqui 100% em casa, tá? Fala o que você falou, pô. Eu? É. Se não for 3? Você falou 3? 3x0. Eu não sou uma panela de pressão. E o seu, Thiago? Você falou? 3x0. Apenas toque, né? Sabe? Apenas toque? Apenas toque para o Caleri, que é gol. Quero ver. Esse moleque está muito ousado no palpite. Hoje é clássico. Vamos ver. Senhoras e senhores. Estádio Cícero Pompeu de Toledo. Aqui para mim? 2x1 tricolor. Quem faz um gol, pelo menos? Ah, não tem jeito, né? São Paulo entrando para aquecer, hein? O Santos está lá atrás, ó. Está aquecendo lá do outro lado. Independente já chegou, hein? O Profeta. O Profeta que se despediu do futebol hoje. Gendo vacionado aqui no Corumbi. Peraí! 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 Times entrando em campo, vai começar o Sanchão aqui no Morumbi São Paulo em Santos As costas Tá fora de forma, a barriguinha parece ser meu É isso É isso Boa vez Boa vez Boa vez Boa vez O que é isso? Que impressão, Dior Gomes! Caramba aqui, dividido o Dior Gomes, hein? E a enfiada de bola? Nossa, mano! Os caras metam a bandeira, obrigado por um tempo, tem morado em São Paulo, será? Nossa, que bola, meu senhor, pô! O bandeirinha fica na linha certinha, mesmo que o Santos tá com a bola, ó! Ó, é, é, mesmo assim erra ainda, hein? Nossa! Se o Igor Gomes tivesse confiança, ele dava no gol, essa bola. Faltou confiança, mas o Caleri pegou mal também. Mas foi certo, mas dava pra dar no gol. Quase. Você falou, o Valeri, o Benzema. Beleza. O Benzema se inspirou no Caleri. O Santos fez gol e o Juizão acabou o primeiro tempo. 1x1, hein? Aqui no primeiro tempo, 1x1, São Paulo e Santos. O Santos achou um gol ali no finalzinho, uma jogadaça ali pelo lado esquerdo. O São Paulo também ficou levando o jogo muito no Bairro Maria. Fez o gol, sentou no resultado. Vamos ver o segundo tempo, o segundo tempo mais animado. Vamos ver quem ganha, hein? Jogaça aqui no Murulí. E aí, galera, comeram um hamburgão aí, R$22,00 e um copo de refri aqui no intervalo. Vamos começar o segundo tempo. Saiu o Patrick e entrou o Alisson no time do São Paulo. Começa o segundo tempo! Vamos! Tá dando muito contra-ataque, velho. Não fez os gols ali, ó, com a galera. Vai fazer o mundo da vitória. Vai pro Lins. 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 Bola no VAR, os dois times pressionando muito ele, tomou decisão O Canelli tava com a bola e deu uma bola pro Luciano bater É Luciano! É Luciano! É Luciano! É Luciano! 2x0! 2x1! O Luizão deu 7 de acréscimo, hein? Vai ser um sufoco aí no final, hein? . . . Aplausos 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 2x1 São Paulo aqui no estádio Cicero.p de Toledo Mais 3 pontos, ó, mais uma vez Que eu venho o mandante vencer, hein, tô invicto Chama nós pra ir que quando nós Vai o mandante vencer, tô invicto É isso aí, se você ainda não se inscreveu no canal Não sei o que você tá fazendo aí que não se inscreveu Se inscreva aí que o ano só tá começando Tem muito jogo, muito vídeo da hora, beleza? Vamos pro próximo, fui!